Olá, para você que está chegando neste momento, meu nome é Lívia Leite, estamos começando mais um podcast Conectando Ideias e hoje nós vamos falar de maquiagem, é isso mesmo, minha convidada é a professora Júlia Ligori, professora de maquiagem e visagismo no CTP da FUPAC, Unipac, tudo bem? Tudo bem Lívia, prazer daqui Olha, muito bom te receber e estou ansiosa para aprender as técnicas de maquiagem para o dia a dia, certo? Certíssimo Então vamos lá, vamos começar? Vamos vir para cá, viu gente? Ela vai vir para começar aqui, fazer a minha maquiagem Vai explicar para a gente o passo a passo sobre tudo o que ela vai usar nessa maquiagem Então para você que não sabe fazer uma make aí para o dia a dia, aproveita esse momento que nós vamos começar É agora, viu gente? Ela trouxe aí os equipamentos dela de uso, o que você trouxe aí? Então Lívia, deixa eu te mostrar primeiro a minha proposta Ok A nossa proposta de hoje é a seguinte, é uma maquiagem simples para o dia a dia e que a pessoa vai ter paciência para fazer Porque é o mais importante, né? Correto Então a gente começa com um protetor, geralmente a gente usa com cor, né? A maioria das mulheres estão usando protetor com cor E aí a minha proposta é selar esse protetor com pó solto Porque você vai garantir que esse protetor chegue até o fim do dia, até a hora do almoço sequinho na sua pele Um blush para voltar com o brilho da pele, com aquela cor natural E para quem gosta e precisa, né? O corretivo também, para quem tem mais olheiras E aí eu trouxe um único pincel que é o que você precisa para começar na maquiagem Um gloss e uma máscara de cílios e um lápis de olho É o que a gente precisa Está pronto para o dia a dia Prontíssima Um pouquinho é coisa, gente Eu tenho certeza que vocês têm todos esses itens em casa Se não tiver, vocês podem providenciar Ela usa geralmente maquiagens mais brasileiras, né? Você diz que são as marcas que estão tendo no mercado Algumas marcas em expressão que você pode falar para a gente? Sim, a gente hoje tem várias marcas no mercado nacional que são super acessíveis e oferecem uma qualidade legal A gente tem Vizela, Bruna Tavares, Mari Maria, a própria Ruby Rose que é mais acessível, Griffith São maquiagens que você acha com muita facilidade e consegue usar também com muita facilidade Bacana! Então enquanto você vai me maquiando, eu vou te perguntando aqui algumas curiosidades Que os nossos seguidores do podcast Conectando Ideias já colocaram lá para a gente as perguntas E a gente vai passar para você A primeira pergunta, professora, é qual que é a missão de um maquiador? Bom, você me perguntou a missão de um maquiador Antes de responder, eu só vou explicar para o pessoal o que eu estou fazendo A gente vai pegar uma esponjinha e você pega o seu protetor com cor e aplica com batidinhas Aqui a Lívia já está de base, então o que eu quero mostrar são as batidinhas ao invés da gente arrastar isso na pele E a esponjinha tem que estar molhada? Não, pode ser seca ou molhada, depende do gosto do cliente, dá para usar dos dois jeitos E antes ainda de responder o quanto eu vou fazendo, vou mostrar para o pessoal que eu vou pegar o pó solto com a própria esponjinha E vou começar aplicando na sua pele com batidinhas também E aí você me perguntou qual que é a missão do maquiador? Para mim, a missão de todo maquiador é entregar beleza Para homens, mulheres, para quem quer que seja Não importa a etnia, a cor Gente, maquiagem ela é para todo mundo É para quem quiser, é para quem se sente bem Então eu acho que a nossa maior missão é fazer com que a pessoa se olhe no espelho E dê aquele sorrisão, sabe? Sabe quando você se olha no espelho que você se sente tão bem? Você dá aquele sorriso assim que você não consegue conter? É isso, essa é a nossa maior missão Pergunta de seguidor Quais as etapas para uma boa maquiagem? Olha, a primeira etapa sem dúvida É você limpar e hidratar a sua pele Isso não pode faltar, é de jeito nenhum Porque você vai estar cuidando da sua pele E depois, é claro, você vai vir aí ou com uma base Ou com um corretivo Dependendo do seu objetivo de imagem E para quem gosta, né? Um olho esfumado e uma boca Seja com gloss ou com batom Também não pode faltar de jeito nenhum Ótimo Outra pergunta de seguidor O que estudar na maquiagem? Olha, na maquiagem você pode estudar várias coisas Dependendo da sua área de atuação Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso do pó Aqui com o pincel, tá? Nessa parte tem gente que gosta de pó compacto Pode usar também Mas para o dia a dia não é tão necessário não A pessoa pode estudar muito colorimetria Entender das cores Ela pode estudar arte Se ela quiser enveredar para a parte de maquiagem artística E é muito importante que a gente estude também a anatomia do rosto Isso é muito importante da gente fazer Bacana E geralmente qual que é o ganho, o salário de uma maquiadora? Olha, aqui em Barbacena Hoje a gente pode dizer que tem maquiagens variando aí De 100 até 150 reais, tá? Uma maquiagem média de salão de maquiadores Ok Agora o que você vai fazer? Ó, agora eu vou mostrar para o pessoal Estou pegando aqui um blush, tá? Eu peguei com esse pincel É um pincel chanfrado Pincel para blush mesmo E eu gosto de pegar com batidinhas E aí eu tiro Dou umas duas batidinhas na minha mão Ou três Antes de vir no rosto Por quê? Às vezes a gente reclama, né? Nossa, eu vou passar blush e dar uma chinelada Então para não ter chinelada A gente tira o excesso do blush E mais uma vez, Lívia Falando para o pessoal que te acompanha Que o truque do blush É você não arrastar esse pincel E sim, vinde com batidinhas Olha que legal E tem uma posição certa para aplicar o blush? Dá um sorrisinho para nós, Lívia Ó, esse gordinho aqui é a posição correta do seu blush Então você começa aplicando no gordinho da bochecha E quando tiver menos produto com o pincel Você vai levando até o seu ossinho Aqui que a gente chama de osso desigomático Bacana É necessário fazer, por exemplo, a aplicação do contorno? Por exemplo, no dia a dia ou não? Olha, no dia a dia eu não acho que seja necessário não A não ser que você use uma base com mais cobertura, tá? E goste, uma base de alta cobertura Pede o contorno Mas se você usa protetor com cor ou BB Cream Não tem problema ficar sem contorno Mas o blush, esse sim faz falta Certo E o que o maquiador deve saber? Ele deve saber sobre muitas coisas Para além das técnicas de maquiagem Lógico, né? A gente tem que saber a técnica Como executar e utilizar um produto Mas ele tem que entender também de comportamento humano, né? Cada pessoa que entra no estúdio de maquiagem Vai com seus medos Com seus anseios Seus objetivos de imagem Então a gente primeiro tem que saber Acolher essa pessoa, essa cliente A gente tem que entender o que ela deseja ali O que ela entende por belo Para a gente conseguir entregar algo Mais próximo possível do que ela está esperando Bacana, Júlia Agora, a gente vem para a máscara de cílios Eu sei que tem muita gente aí, né? Que já está com a extensão de cílios, né? Está super comum Mas nem todo mundo tem a coragem de fazer uma extensão Mas quer aquele efeito do cílio Como que a gente passa a máscara de cílios, gente? Vou te pedir para olhar lá para baixo E aí eu venho com o dedo aqui delicadamente E levo essa máscara para cima Pode? Olha, bacana A técnica Ó, eu dou uma quebradinha na sua pálpebra E venho passando essa máscara Olha, já aprendi uma novidade isso para mim, hein? Isso aí eu não sabia Pode dar essa e não dói Apesar de ter gente, né? Não dói, fica ótimo Não dói, não É só dar essa quebradinha na pálpebra Bacana E vir passando E a máscara ali, viu? O legal dela Qualquer máscara, tá? Ela aceita que a gente crie camadas Então se você tem aí pouquinho cílio, né? E na primeira vez que passa a máscara não fica satisfeita O que você vai fazer? Você vai passar a máscara no olho Certo Esperar ela secar enquanto você passa a máscara no outro olho E depois você volta para o primeiro olho Para você passar essa máscara novamente e criar camadas São essas camadas que dão aqueles efeitos que a gente vê nas propagandas de máscara de cílios, né? De um cílio mais alongado, mais volumoso Agora, se você... Eu vou ter que mudar de posição aqui para passar nesse outro olho Aqui, tá bom Tá ótimo Agora, se você pode olhar lá embaixo Se você tem o cílio muito clarinho, né? Ou muito ralinho Eu não vou te iludir com a máscara de cílio, não Ela não vai ser suficiente Aí você pode recorrer ao cílio postiço, por exemplo Ou até um alongamento mesmo, né? Para quem gosta Pergunta de seguidor Quais são as principais funções do maquiador? Bom, as principais funções de um maquiador Primeiro, é uniformizar a pele, né? Deixar a pele com um aspecto mais saudável, mais bonito do que o natural Depois, eu acho que é trazer adequação para essa cliente O que é trazer uma adequação através da maquiagem? Eu estou passando aqui o gloss, tá? Tá Pode abrir a boca É a gente adequar a nossa maquiagem ao ambiente que a gente está Você concorda comigo, Lívia? Que você não vai com a mesma maquiagem para uma formatura E para uma missa, por exemplo? Então, o maquiador, ele é o profissional que vai ajudar as mulheres A se adequarem através da maquiagem, né? Muitas vezes a gente vai se maquiar e acaba perguntando ao maquiador O que ele acha dessa ou de outra técnica E a gente confia nele Porque ele tem esse conhecimento técnico para dizer para a gente Qual que é a melhor opção para aquela ocasião ali Bacana, Júlia Além de você dar aula, né? Na CTP, você tem um canal no YouTube Tem, tem um canal Falando de maquiagem Então, quem quiser aprender muito mais sobre maquiagens Tipos de maquiagens Ela tem todos os estilos possíveis Lá no canal dela É Júlia Ligori no YouTube No YouTube, direto no YouTube Posto vídeo toda semana E o meu foco é como é que são essas maquiagens para o dia a dia mesmo Bacana Aqui eu vou finalizar só com um iluminador Também aqui no ossinho lateral do rosto Para voltar um pouquinho com a vida É outra dúvida muito recorrente das mulheres, Lívia É se o iluminador pode ser usado de dia E pode sim No caso aqui, esse é um iluminador bem natural E ele vai deixar o seu rosto assim com um viço Mas não vai te deixar assim brilhando Mais que o sol, não Pode ficar tranquilo Bacana Ele fica bem natural Como é que a gente pode te encontrar além do canal do YouTube? Então, eu também tenho um Instagram bem ativo, né? Que eu posto todos os dias É Júlia Ligori Underline Também todo dia tem dica de maquiagem por lá Pode me chamar lá, bater um papo comigo que eu vou gostar Eu amei, viu? Essa aula de hoje Nossa, adorei o podcast de hoje Vou até soltar o cabelo para dar uma valorizada na make dela aqui, né? Você pode sentar, minha querida E é isso E é isso Nós tivemos uma presença ilustre aqui no nosso podcast de hoje Ela que além de maquiadora, super expressiva Também foi da área do teatro, né? Da área da música Muito obrigada pela sua participação Você quer deixar um recadinho para a galera? Para o pessoal de seguir? Eu que agradeço, pessoal Para quem gosta de maquiagem ou quer muito aprender É só me seguir lá no Instagram, no YouTube Tá sempre Júlia Ligori Te agradeço muito pela oportunidade Muito obrigada, viu, Júlia? E esse foi o nosso podcast de hoje